Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal. Se você não me conhece, eu sou bruxo, tarólogo e eu moro aqui em Copenhagen, que é a capital da Dinamarca. Wesley responde de hoje, responde Nathalie. Antes de começar esse vídeo, deixe seu like, isso é importante pra mim. O YouTube vem toda a interação de vocês e me ajuda aqui na plataforma, então eu conto com gostei. E é isso, like, comentários e engajamento. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E me segue lá no Instagram, arroba Wesley Noturno. Tô com o cafezinho aqui em dia. Gente, tá quentinho. Acabei de passar. Gente, vocês estão vendo esse vapor, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, bora pra mais um Wesley Responde. Olá Wesley, tudo bem com você? Tá tudo ótimo por aqui, muito obrigado por perguntar. Meu nome é Nathalie, eu sou do Piauí, pode falar o nome do estado. Eu pensei se eu deveria escrever essa história, embora eu não tenha uma história concreta com o exterior. Acredito que seja bom, porque escrever pra você é talvez ser ouvida. Tem um quê de terapêutico. Infelizmente, tem muitas questões pessoais com que ser ouvida. Eu tive o desprazer de nascer e crescer em uma família religiosa, de uma denominação extremamente rigorosa. Assembleia de Deus. E isso durante a minha infância foi uma prisão. Eu cresci com um gosto amargo na boca da incompreensão e dos costumes terríveis, machistas e misóginos que os evangélicos propagam. Quando eu tinha 9 anos de idade, nos mudamos do interior do Maranhão para a capital do Piauí. E meu pai ficou lá trabalhando. Sou de uma família de muitos irmãos e eu sou a caçula. Tomara que ninguém me identifique. E durante toda a minha vida, eu cresci sendo calada, silenciada e mal compreendida. A religião era empurrada em mim de uma forma que se eu fizesse algo contrário, eu estava indo contra Deus, contra a igreja, contra os meus pais. Uma frase que meu pai dizia muito era, abre aspas, que você não seja um motivo de escândalo, fecha aspas. E isso fez que eu reprimisse grande parte das minhas emoções. Ai gente, olha, sempre tem um ou outro ali para reprimir, né? Eu não sou contra nenhuma religião, mas eu sou contra forçar as pessoas a fazerem alguma coisa que elas não querem fazer. Uma criança não tem discernimento para decidir se ela quer ser batizada ou não quer ser batizada. Mas enfim, sou eu pensando, mas acho too much. Vamos manter a família tradicional brasileira, né? E depois, é baixaria atrás de baixaria, mas tem que manter os bons costumes, né? Ai gente, eu fico puto com isso. Eu estou contando tudo isso para embasar o meu relato. A fuga do lar tóxico que me empurrou para um universo de fantasias onde eu era salva por um príncipe gringo. E tinha que ser americano ou europeu. A louca que escreveu vendo comédia romântica. Nas minhas fantasias eu era salva por ele e ele ia me levar embora de casa. E a gente construía uma família linda juntos. E pasmem, ele iria ser cristão. Gente, por isso que não pode ficar reprimindo as pessoas. Porque elas ficam achando que vai aparecer um príncipe e vai resgatar ela. Não tem príncipe, tá? O seu resgate é que aqui já aconteceu, né? Já foi de ver uma vez. Mas o seu resgate é o trabalho. Trabalhar é o seu resgate. Que daí você consegue o seu dinheiro, a sua independência financeira. E aí você consegue se resgatar saindo da sua casa, saindo da casa dos pais. Eu vou só passar alguma coisa nos lábios, que tá bem rachadinho. Enfim, macho nenhum resgata ninguém, tá gente? Vamos parar aí com esse pensamento. Quando eu tinha 19 pra 20 anos, eu era virgem e cheia de sonhos. E eu conheci um site chamado X. Não vou divulgar o site fuleiro aqui. Isso era em meados dos anos de 2017. E eu não tinha tanto acesso aos aplicativos de fuleiragem de idiomas. Mas nesse site, eu coloquei várias fotos bem sexualizadas. E coloquei Brazilian Girl, garota brasileira. E eu não vou mentir, Wes. Eu tava doida pra ser vista e escolhida. Infelizmente, na internet, a gente vê muita mentira. Várias brasileiras dançando, movimento da sanfonia. E dizendo que os gringos amam brasileiras. Casam com elas e tratam elas bem melhor do que um brasileiro trataria. E eu caindo na fic igual um patinho. Gente, os gringos veem brasileira como um objeto sexual. Você é novinha, né? Mas há muitos anos atrás, tinha uma rede de pornografia chamado As Brasileirinhas. Isso se espalhou dentro e fora do Brasil. E só por aí a gente vê a fama. Fora a má fama da mulher brasileira ser uma mulher que serve pra ser amante. É destruidora de lares. É sexualizada. É aquela, né? É a empregada que você consegue tirar vantagem. É o au pair que dá em cima do marido. É a mulher que faz de tudo pra não perder um documento. E faz de tudo pra ganhar um documento. Essa era a fama que as brasileiras tinham anos atrás. E graças a... As que continuam levando a fama, vocês não perdem, né? Continua. Brasileira é sinônimo de puta. E brasileira é sinônimo de vagabundo. A nossa fama não é boa aqui não, tá? Então um príncipe que não existe, mas um príncipe encantado, não vai querer casar com uma brasileira de aplicativo, né? Ponto. Nesse site eu conheci várias pessoas por conta do meu eurocentrismo e preconceito. Eu conversava com norte-americanos e europeus. E nessas eu conheci um espanhol chamado Miguel. Ficou de nome aqui pra ele. Ele era fofo, ele era muito bonito. Escrevia um espanhol, claro, né? Da Espanha. E eu conseguia entender a maioria das palavras. Eu digitava em português e ele entendia também. Uma red flag que eu não percebi foi o fato dele ter me falado. Escreve em português que eu entendo. Que é igual a que eu converso com várias brasileiras. E você é mais uma. Nossa, o cara falou isso na sua cara, hein? Que triste. Tá. Eu ficava acordado até tarde por conta do fuso horário. E ele não fazia muito esforço pra retribuir. No outro dia eu tinha estágio e faculdade. E tudo seguia o mesmo fluxo. Todas as noites a minha raiva. Do tanto que eu conversei com ele e do tanto que ele investia. Isso não era recíproco. E na época eu não percebia isso. O que esses homens querem? Eles querem nudes. Sexo virtual, ponto. Ele não é um namorado. Ele não vai querer saber se você está bem. Se você dormiu bem. Não. Fiz como muitas depoentes. Eu parei de entrar no site e fiquei conversando apenas com ele. Você já percebeu que isso é um ciclo. A gente entra no site, garimpa um gringo legal. E depois paramos de entrar quando encontramos o nosso ouro. É, eu adicionei ele em todas as minhas redes sociais e nos falávamos sobre sexo, sobre a nossa vida, tudo. Ele também era virgem, segundo ela, né? Ele também era virgem e acho que é verdade porque ele era bem nerd. E ele falava mal das espanholas e enaltecia as latinas. Dizia que queria vir no Brasil. A família dele era de uma família de médicos e eles tinham muita condição. Hoje eu fico me perguntando se era verdade mesmo. Eu duvido. Passamos quase dois anos conversando. E as conversas nunca chegavam na parte que ele se declarava. Ele dizia que me amava, que queria casar e iria vir ao Brasil. Os planos sempre ficavam no imaginatório. E depois de um tempo, seguia a minha vida. Mas graças a Deus, nesses dois anos, eu vivi também. Saía, ficava com outras pessoas, enfim. O que eu estou tentando dizer é que dentro de uns seis meses, quando eu percebi que não daria em nada, eu seguia a vida, mas continuava conversando com ele. É, mas desses seis meses aqui, né? A senhora arrastou por dois anos. Por que esse cara não te pediu em casamento? Porque o intuito de um homem que entra num site fuleiro pra encontrar uma mulher latina não é casar. É fuleirar. Ele fala mal das espanholas. Você acha que uma espanhola vai querer um tipo desse? Você acha que uma portuguesa vai querer um português que entra em site fuleiro? Que uma americana vai querer um americano que entra em site fuleiro? Olha, gente, é triste isso aqui, viu? Na pandemia, em 2020, eu reencontrei um amigo de um amigo. E nós começamos a namorar. Foi meu primeiro namoro sério. E quando eu postei nas redes sociais, o espanhol surtou. Disse que ia me bloquear e depois esnobou falando. Mas eu nunca quis nada sério com você mesmo. Isso aqui não é surpresa, né? Se você tava surpresa, olha... Até um tempo atrás, eu reencontrei o Instagram dele, que é lotado de brasileiras. E ele se mudou da Espanha para a Bélgica. Foi a última coisa que eu vi dele. Acho que ele só estava passando o tempo. Não sei. Você saberia me responder o que ele fazia atrás de brasileiras? Será que ele estava procurando uma boba pra ser uma iFood, indo até a Espanha e tirar a virginidade dele? Eu não acho que ele seja virgem, tá? A gente vai começar por aqui. A Wesley, ele era nerd. Nerd também transa, tá? Eu trabalhei num projeto em Portugal com nerds, gamings. E eu até contei pra vocês aqui no YouTube o caso do Ariel e entre outros. E é assim, nerd é bobinho só pela cara, tá? Mas come, come muito. Tá? Tem nerd, né? Porque a nerd é virgem não, tá bom? Enfim, eu sou muito agradecido. E o que ele queria com brasileiras, né? Voltando aqui. Transar, tá bom? Provavelmente sem camisinha. A gente já joga essa aí. Enfim, eu sou muito agradecida a Deus por sempre ter me protegido e nunca ter me permitido que ele tentasse algo. Como mandar as passagens de avião pra Espanha? Porque eu tenho certeza que com a cabeça que eu tinha naquela época, eu teria aceitado e poderia ser até uma vítima de tráfico humano. Era presa fácil. Eu acho que tráfico humano não, mas se ele ia te receber, transar com você, pela idade, talvez ele ia te descartar assim que saciasse a vontade dele. E aí correria o risco de você pedir ajuda em embaixada pra retornar pro Brasil. E se ele fosse um cara cool, apesar de tudo isso, ele deixaria você ficar na casa dele, sei lá, 15 dias. Depende muito, porque ele morava num apartamento sozinho ou ele alugava um quarto. Porque quando você aluga um quarto, você tem que seguir regras do quarto, né? Então ia depender muito. Provavelmente você ia chorar pra voltar pro Brasil antes, tá? O meu relato é mais pra isso. Não é que eu fiquei no e-se, porque como o seu canal e de tantos outros anjos de Deus que alertam nós, mulheres carentes e maltratadas pela vida, hoje eu tenho certeza que eu sou muito mais satisfeita com o porquê não era pra ser. Eu sou parte da que escuta o S e ouve tantos alertas que só me fazem ter gratidão pelas orações da minha mãe e pelos cuidados de Deus. Hoje eu não sou evangélica, porque eu ainda tenho muitas feridas que trato em terapia. Mas eu estou me encontrando na igreja católica. O que eu sempre falo é que você não precisa de um templo, você não precisa estar em um templo religioso pra sentir a força do seu divino, do seu Deus ou daquilo que você acredita. O meu divino, o meu sagrado, ele tá aqui no meu quarto, ele tá comigo quando eu tô trabalhando, ele tá comigo quando eu tô na rua. Eu sempre falo que eu não ando sozinho na rua. Eu tenho os meus guias ali comigo, os meus protetores, eu não tô sozinho em canto nenhum. Se eu estou na rua, eu tô muito bem acompanhado, porque eu tenho eles dentro de mim. E é assim que você tem que ser, você não precisa, no seu caso, você acredita numa divindade única, num único Deus. Você não precisa estar dentro de um templo religioso, católico, evangélico, pra que esse Deus esteja presente. Ele vai estar com a sua fé, né, aonde você estiver. Então, você não precisa, tá? Mas a terapia, olha, é muito bom assim. Deixa eu ver aqui. Lembra da faculdade que eu fazia? Hoje eu sou psicóloga escolar na minha cidade. E eu tento fazer a diferença na vida das adolescentes, empoderando elas e ensinando a elas a ser mulheres fortes. E atendo na clínica também. Lembra do namorado de 2020? Hoje nós vivemos uma união estável e tem três anos. Embora nenhum relacionamento seja perfeito, a gente se esforça muito pra dar certo. Ele é da minha cidade, no Piauí. E o engraçado é que, enquanto eu olhava para o mundo todo ao meu redor, o meu amor estava no meu bairro vizinho, apenas algumas ruas da minha casa. Tá aí, ó. Às vezes você tá de olho lá na... Né? E o boy tá ali do ladinho te esperando. É isso. Eu sou muito grata pela sua vida e peço sempre a Deus e todos os santos e forças boas do universo para lhe proteger e abençoar a sua vida. Um beijo e obrigada por ler. Muito obrigada. Que gostoso essa mensagem. Gente, se tiver um barulhinho, é porque eu tenho uma abelha. Tem uma abelha lá fora que é minha abelha amiga. Porque todo dia ela fica batendo na minha janela por conta das minhas plantas. Aí, às vezes, eu deixando ela aberta, ela entra e fica aqui zanzando pelas minhas plantas. Mas eu tô gravando? Eu fechei. Então eu tô escutando o barulho. É abelha, tá? Eu não sei quanto tempo a abelha vive, mas essa, gente, ela tá ali há um tempão. Enfim, esse barulhinho é abelha. Aí ela mandou mais uma mensagem. Wesley, boa tarde. Esqueci de mandar os prints. E essa sou eu na época de 2019, bem magrinha. O perfil do gringo, do Miguel, é um perfil aberto. Eu transformei o meu Instagram antigo em profissional. Paguei essas fotos. Vamos de fotos. Ela aqui com o boy dela. Ai, gente, olha a cara de felicidade quando você tá bem amada. Desculpa, mas você antes, né? Ai, eu tô mais magrinha. Você não tava feliz nessa foto aqui não, tá? A sua energia com o seu boy, com as fotos de antigamente, pelo amor de Deus. Você é muito linda. Muito linda mesmo. Entendi. Esse aqui é o espanhol. Ai, amiga. Esse cara não é virgem nenhum. Esse aqui não é virgem há muito tempo, tá? E ele tem cara de safado. Esse aqui não é virgem, não. Esse cara é tudo menos virgem. E é isso. Eu quero agradecer você por ter compartilhado a sua história. Sempre serve de alerta, né? A gente tava falando de um passado. Ou seja, era uma vez. Aconteceu. Não tem mais por onde dar conselhos aqui. Porque é uma história lá de trás. Que hoje vai servir de exemplo pra alguém que tá assistindo. E tá nessa situação aqui. Se você tá assistindo, gostou e quer mandar a sua história pra mim também. Mundo Wesley Noturno, arroba gmail.com Gente, pra já é nessa que eu vou. Ah, querida. Nos próximos dois, três dias, esteja de olho aqui na aba dos comentários. O povo sempre mete o pitaco. Eu gosto disso também. E é isso. Pra já é nessa que eu vou. Um grande abraço no coração de todos vocês. Fui. Um grande abraço.